Olá, meus queridos estudantes, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula e hoje ela será de ciências. As multiplicadoras que vocês já sabem quem são, né? Clésia Nogueira que prepara algum material, algum dos materiais para vocês, Laís que também grava algumas aulas para vocês do primeiro segmento e eu, Nádia Lopes, vamos falar hoje sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra, tá? Então, nós já começamos, né, há alguns dias a falar sobre ele, né, o porquê dele ser tão especial, como é que ele se movimenta, né, os movimentos que são realizados pelo planeta Terra e para aprofundar ainda mais nos nossos conhecimentos, eu continuo falando para vocês sobre ele, tá bom? Então, vamos conhecer algumas características e alguns elementos que fazem parte do nosso planeta, assim também como é a sua origem. Então, a gente falou, né, sobre o universo, vamos conversar mais sobre essas características, o que define o universo. É um conteúdo muito interessante, é um conteúdo que nem sempre ele está no nosso cotidiano, né, se a gente não parar para estudar, se a gente não parar para observar, ele passa meio que despercebido. Mas a intenção é que vocês conheçam um pouco mais do nosso planeta, afinal de contas, descoberto, ele é o único, ou melhor, desculpem, habitável, né, pelo homem, é o único planeta. Nós temos outros planetas, mas que é habitado pelo homem, até onde se tem conhecimento é o nosso planeta Terra, né? Então, gente, o que é o universo? O que é que nós podemos definir sobre o universo, né? Ele é, né, um local imenso e para muitos ele é também infinito. Na astronomia, a definição que é apresentada para o universo diz respeitar absolutamente tudo o que existe, ou seja, tudo o que envolve, né, os elementos do universo faz parte dele e é definido também como universo. Então, a astronomia costuma definir, né, dessa maneira, corresponde ao espaço e tudo que está envolvido nela, né? Todos e também todos os tipos de matérias que estão, né, nesses limites do nosso universo. Então, muitos de nós sabemos o quanto a astronomia, ela se desenvolve a cada dia, o quanto ela avançou e como os estudos vêm fazendo tantas outras descobertas, né? Então, as tecnologias vêm ajudando muito nesse universo da astronomia com as descobertas. Cada dia a gente tem novidades. Vários países se empenham para fortalecer a ciência, fortalecer os estudos, para conhecer, né, esse universo tão rico, tão vasto e com tantos mistérios. Ao longo da evolução da humanidade, muitas descobertas foram feitas, e principalmente com as tecnologias, né? Quando surgem as tecnologias, mandando para fazer pesquisas em planetas, e habitando, né, esse universo de forma tão presente com seus estudos e descobertas. A gente sabe que esses especialistas, que esses estudantes, que esses cientistas, eles monitoram diariamente universos, planetas, cada... Vários países têm se dedicado muito a essas descobertas, a essas evoluções, né? Então, a gente conversou um pouco, né, sobre como esse universo surgiu, que é uma grande... sempre foi uma grande pergunta dos estudiosos, né? Uma grande curiosidade, envolve muitas pesquisas, muitos anos de dedicação e de estudo para descobrir, né, de onde é que veio o universo. Sabemos que nós temos várias teorias, né? Teorias científicas, teorias religiosas, Mas nós vamos tratar hoje da teoria mais conhecida no campo da ciência, né? Nessa área científica. Não vamos falar sobre a teoria religiosa, mas a gente vai trabalhar hoje especialmente com a área da... onde tem esses estudiosos, né? Então, essa é uma das teorias mais aceitas dentro do campo acadêmico e, né, a gente sabe que ela é... existem outras também, mas que ela é a mais válida até agora. E o universo, gente, ele corresponde, né, segundo a astronomia, ele corresponde ao conjunto de todas as matérias e as energias existentes. Reúne astros, planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, entre outros. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos que eu acabo de falar pra vocês, tá bom? E quanto à origem, né? São várias teorias que tentam explicar essa criação. Porém, a gente vai trabalhar hoje, que é a mais aceita, a teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar sobre essa teoria? Big Bang, esse nome é familiar pra vocês? Vocês já ouviram? Já, em algum momento, vocês estudaram, leram, ouviram alguém comentar sobre ela? Se sim, a gente vai estudar mais um pouco hoje, aprofundar. E se não, né, eu aconselho que vocês busquem outras informações sobre essa teoria, assistam vídeos, pra que vocês compreendam melhor, né, como ela foi elaborada. A teoria do Big Bang, gente, ela foi divulgada lá no início do século XX, após ter sido formulada por astrônomos e também por físicos. Essa classe científica acredita que a formação do universo se deu a partir de gigantescas explosões que teriam acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos. Então, segundo, né, esses estudiosos, existem, né, que estudou e que pesquisou e que chegou a essa conclusão, segundo eles, há 15 bilhões de anos, o nosso universo, ele surgiu, né? E, segundo eles, também, foram explosões que foram acontecendo ao longo do tempo até surgir o nosso universo, né? Segundo essa teoria, o universo teria sua origem, né, a essa, mais ou menos, de 13 a 15 bilhões de anos atrás, né, a partir dessa explosão. Essa explosão teve como início um único átomo, que eles chamam de átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia. E o que aconteceu com esse átomo? Ele explodiu, dando origem ao universo. Então, o que hoje nós conhecemos, a grande quantidade de átomos que nós temos, o que deu origem, segundo esses especialistas, né, segundo eles, foi um único, né, um átomo chamado de primordial, que, né, por conta da sua densidade, a alta concentração de energia, fez com que ele explodisse. E com essa explosão, deu origem, né? A partir da explosão desse núcleo, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Assim, originaram-se as galáxias, as estrelas e os planetas. A teoria do Big Bang afirma que, após a explosão e as acomodações das diferentes matérias, essas se aglomeraram, formando as galáxias do universo. Nós sabemos, né, que existem várias galáxias, e você aí sabe qual é a galáxia que você habita? Você conhece a sua galáxia? Se você não conhece, hoje nós vamos apresentar para vocês qual é a nossa galáxia, o planeta Terra. Fica em que galáxia? Vamos ver? Com base, né, na teoria do Big Bang, esse processo de formação do universo, de origem do universo, ainda continua. Então, para eles, não se deu, né, o universo não surgiu e estagnou, não. Segundo eles, né, esse processo, ele continua acontecendo. Ou seja, o universo ainda está em constante expansão. E aí eu vou passar para vocês esse vídeo, para a gente acompanhar um pouco mais a ideia do que é a Big Bang, dessa teoria, para os cientistas, para os estudiosos, tá bom? Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com um décimo de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a um trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo terceiro minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Mas, com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. É... É, através desse vídeo, né? Ficou claro para vocês o quanto as informações dentro da astronomia elas podem modificar, né? A partir dos estudos, das pesquisas e elas não são definitivas. Como bem falou o professor, né? Essa é uma das teorias mais aceitas, porém não é a única. E a qualquer momento, né? Com base nos estudos que são feitos, com base nas pesquisas que são feitas, essa concepção, essa visão, essa teoria, ela pode sofrer mudanças, alterações ou pode chegar a outra que seja mais válida do que essa. Então, como ele diz, né? A existência do universo, dos planetas não aconteceu de uma hora para outra. São bilhões de anos para acontecer tudo isso. Isso é uma certeza, né? Que a evolução do universo ele se deu ao longo do tempo e que ainda há mudanças, que ainda há evoluções. Então, a gente conhece mais ou menos o que aconteceu. A gente tem uma noção do que aconteceu através dessas teorias. Mas lembrando que elas não são definitivas e elas podem ser modificadas. Porque o estudo é muito rico. Há uma dedicação muito grande desses cientistas para tentar explicar. Eu acho que essa é a grande pergunta da humanidade. que a humanidade sempre vem se fazendo desde os primeiros habitantes do mundo, desde os primatas, desde os povos mais antigos, as pessoas que vieram bem antes da gente, os nossos antepassados, eles sempre fizeram essa pergunta. Então, em diversas áreas do conhecimento, a filosofia, a própria ciência, a história, a geografia e a astronomia, vem se fazendo essa pergunta. É uma pergunta que sempre foi feita e sempre houve essa tentativa de explicação. Então, para onde vamos e de onde viemos é a grande pergunta da humanidade que não tem uma resposta absoluta, porque nós sabemos que sempre há estudos tentando provar o contrário ou tentando provar que a teoria é verdadeira. E agora, gente, conhecendo um pouco dessa história do Big Bang, vamos falar também sobre alguns elementos do nosso universo. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos elementos. Nosso universo é vasto e a gente vai conhecer alguns dos elementos que compõem, que fazem parte desse universo. O universo é refleto de diferentes corpos celestes. Desses, alguns são visíveis a olho nu, outros apenas por telescópio e outros somente por... E outros também por telescópios espaciais. Então, nós, que não somos da área, que não estudamos, só vamos conseguir ver aquilo que é visível a olho nu. Mas devemos ter a consciência que mesmo a gente não enxergando muitos elementos que compõem o universo, eles estão lá. Eles fazem parte do universo, embora a gente não consiga ver. Então, alguns a gente pode ver a olho nu, outros através de telescópios, os mais acessíveis, e outros ainda realmente só telescópios espaciais, que vai estar em torno desses planetas, nessas galáxias, fazendo estudos e tentando comprovar as teorias. Então, um desses corpos que a gente conhece, que a gente sabe que existe, são os planetas. São corpos sólidos e arredondados que não possuem luz e calor próprios. Ele orbita uma estrela ou um remanescente de estrela com massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade. Então, a gente estudou na outra aula nosso planeta Terra, a gente viu que a gente é um planeta que não tem luz própria, mas que a gente orbita em torno dessa estrela que a gente chama de Sol e essa é uma característica dos planetas. Todos os planetas têm essa característica. Na aula passada a gente falou do último planeta que foi descoberto e que teoricamente ou comprovadamente o único planeta que ainda existe, que existe ser humano é o nosso planeta Terra. Os outros têm outras características, mas eles não são comprovadamente habitados por seres humanos. Aí nós temos alguns planetas que eu trouxe para vocês verem. a diferença na rotação. Olha aqui o nosso planeta Terra azul e verde, umas áreas brancas. Olha só, se a gente observar cada um deles tem um movimento, um giro diferente. O primeiro é o Marte, depois nós temos Vênus, o nosso planeta Terra, Marte, o primeiro é Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olha só, a movimentação deles, a diferença na rotação. Então, além dos planetas, com suas características, nós temos também a galáxia. Vocês sabem, no começo da aula eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que são galáxias e qual é a galáxia em que nós estamos. galáxia, galáxia, gente, é um grande sistema, um conjunto de planetas, estrelas e gases. O universo tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias, não é coisa pouca não, né? E nós vivemos aonde? Qual é a nossa galáxia? A galáxia que nós habitamos se chama Via Láctea, onde está também o sistema solar. As galáxias, elas são classificadas, como eu falei para vocês, são bilhões de galáxias. Então, gente, é possível, né? Que possa existir vida, não existe nenhuma comprovação, mas tem cientistas que estudam isso, né? Buscando provável existência em outros planetas, existência de seres humanos. E as galáxias, elas não são iguais. Elas são classificadas de acordo com o seu formato. A principal, a mais conhecida é a via, né? A nossa, a Via Láctea, justamente por ser localizado o sistema solar e o planeta Terra. As formações das galáxias estão atreladas ao processo de origem do universo. Olha só, aqui dá para a gente ter uma noção do universo, olha a riqueza. E aqui nós temos, eu trouxe para vocês como exemplo algumas galáxias, ó. Via Láctea, Andrômeda, Galáxia do Triângulo, Nuvens de Magalhães. Temos também o nosso sistema solar, que a gente já trabalhou um pouco na aula passada também. Ele é localizado na galáxia Via Láctea e consiste em um conjunto de planetas, né? Planeta-anões e diversos outros artes do universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, né? O Sol, gente, é a estrela central desse sistema, exercendo imenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Olha aí o nosso sistema solar, que no meio se encontra o Sol e girando ao redor nós temos os planetas e outros, né, corpos celestes. Aqui nós temos também o cometa. Cometa é um pequeno corpo gelado do sistema solar, que ao passar perto do Sol, ele aquece e começa a liberar uns gases. Olha só, processo que é chamado de desgaseificação. Isso produz, gente, uma atmosfera visível, a gente consegue ver, né? Às vezes, a gente também consegue perceber, ó, essa cauda. O cometa, a gente tem aqui um cometa bem conhecido e bem falado, que é o cometa Harley. É um famoso que orbita em torno do Sol. Ele é grande, brilhante e pode ser visto da Terra uma vez a cada 76 anos. Então, a cada 76 anos é possível a gente poder ver este cometa. Temos também as estrelas, que são corpos celestes, que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas por gases, que produzem reações nucleares. Mas, graças à gravidade, elas podem se mover em outras direções. Temos também os aglomerados, que são sistemas de muitas estrelas. Temos as nebulosas, regiões entre estrelas e aglomerados, formados por gases e poeiras cósmicas. e os asteroides, os asteroides, apesar de parecido com os cometas, eles não possuem órbitas. Então, também não produzem uma cauda e à medida em que se aproximam do Sol, e tampouco produzem uma cauda quando se aproximam do Sol. Então, gente, olha só, eles são muito pesquisados e estudados por quê? Porque existe a possibilidade de um desses asteroides se chocar com os planetas, com o nosso planeta. Então, ele é diariamente monitorado para que não ocorra ou para que os cientistas tentem fazer algo. São estudados com muito afinco por agências espaciais de vários países. A NASA, quem vem estudando o asteroide Bino, pretende lançar um novo telescópio infravermelho para detectar asteroides mais discretos que podem se chocar com a Terra, o que deve acontecer segundo eles em meados da próxima década. Nós temos também os satélites. Qual é o nosso satélite? Vocês sabem? O nosso satélite natural. Existem também os satélites naturais e, além disso, existem os artificiais, que são enviados pelo homem. São corpos celestes sólidos que orbitam os planetas. Satélites artificiais é qualquer corpo feito pelo ser humano e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Por que o ser humano faz isso? Para pesquisar, para estudar, para monitorar, né? O nosso satélite natural, você já sabe, que é a Lua. Nós temos também, além desses, outro elemento que compõe esse universo e a nossa galáxia, são os meteoros, os meteoroides e os meteoritos. Embora todos tenham essa mesma característica de serem rochas espaciais, a diferença de cada um deles é distinta. A definição, eles são diferentes, embora eles tenham essa característica de serem rochas espaciais. então, nós chamamos eles de nomes diferentes, dependendo de onde estão. Então, aqui nós temos esse exemplo, o meteorito, meteoro, meteoroide, vamos ver um pouquinho da diferença. Pequenos fragmentos de grandes rochas espaciais que podem ser tantos cometas como asteroides. Qualquer outro objeto que ao entrar na atmosfera da Terra gere um rastro luminoso no céu pode ser chamado de meteoro. Qualquer outro objeto está entrando que faz esse contato, ele vai produzir um rastro luminoso que a gente consegue ver, a gente chama de meteoro. Já quando esses objetos espaciais entram na atmosfera, quando ele consegue romper e entrar, o que chamamos de meteoro, mas não se queima completamente nessa entrada, esses fragmentos que acabam caindo na Terra, a gente chama de meteoritos. Então, a depender do local onde ele esteja, se ele atravessar e cair alguns fragmentos na Terra, a gente vai chamar de meteorito. Se ele produzir esse rastro luminoso, a gente vai chamar de meteoro, tá bom? Tem essa diferença. E olha só aqui, só para a gente ver a diferença entre eles, o cometa, o asteroide, meteoroide, meteoro e meteorito. Então, gente, esses são os elementos que são, pertencem à nossa galáxia, que pertence ao nosso planeta, que está sempre em constante movimento com o nosso planeta, existem essas diferenças entre esses elementos, existem grandes estudos que monitoram a vida desses elementos, a existência desses elementos no universo e a cada dia surgem novas pesquisas, novos estudos, novas informações e a gente tem que ficar sempre antenado, informado, buscar novas informações para a gente conhecer um pouco do que acontece com a nossa galáxia. Você consegue lembrar o nome da galáxia que eu falei para vocês? Nossa galáxia se chama como? Quem aí prestou atenção na aula e consegue lembrar, hein, gente? A galáxia em que nós estamos, em que nós encontramos é a Via Láctea, né? A Via Láctea, ela é composta por planetas, por satélites, satélites natural, você sabe que o nosso, né, do planeta Terra é a Lua e nós temos outros satélites que são aqueles que são enviados pelo homem, pelos cientistas para fazer esse monitoramento, né? E conhecer outras características, outras informações, pesquisando, estudando. Então, só para lembrar, a gente estudou um pouco hoje sobre os elementos do universo e a origem, a gente viu também que a teoria mais aceita até o momento não é a única, mas é que tem mais aceitação, né, dentro da ciência, é a teoria do Big Bang, vocês podem estar acessando e procurando outras informações para entenderem melhor como é que funciona e aqui eu trouxe alguns elementos que fazem parte desse universo, né, para a gente entender um pouco da diferença de cada um deles. Então, espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco mais sobre ciências, esse conteúdo é muito legal, é muito interessante e que às vezes a gente não busca, não se informa, não sabe, né, quantas pessoas dizem que o cometa é uma estrela cadente, né, quando a gente vê aquele rastro luminoso, a gente diz que é uma estrela cadente, quando na verdade é um cometa, né, aprendemos mais um pouco hoje sobre o nosso sistema solar, né, que ele fica na Via Láctea, ocupa esse espaço todo especial no nosso universo e que esse universo, ele foi, ele sempre está, né, em constante evolução, né, como bem falou, através daquele vídeo que eu passei para vocês, como bem falou o professor. Então, é um conhecimento que não está definitivo, mas que a cada dia a gente vem fazendo pesquisa, os cientistas vêm fazendo pesquisa e descobrindo novos elementos, tá? Então, gente, eu me despeço de vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a nossa Via Láctea, o nosso sistema solar, o nosso planeta, é importante a gente ter essas informações e a gente saber essas informações. Eu me despeço de vocês por hoje, a gente se encontra na próxima aula para falar mais um pouquinho sobre o nosso planeta, tá bom? Beijo grande, gente! Tchau! Tchau! Tchau!